O posto avançado da Agência do Trabalhador de Itapejara do Oeste completou recentemente um ano de instalação no município. O local destinado a dar suporte ao trabalhador e também ao empresário tem gerado bons resultados. Essa pauta da Agência de Empregos, do posto avançado da Agência do Trabalhador aqui era muito grande. Mas como a legislação não permitia a abertura de uma agência específica, a gente buscou a Sejufa através do escritório regional aqui de Pato Branco e a gente recebeu uma notícia muito positiva para nós já no segundo mês de trabalho nosso frente ao departamento, que foi a possibilidade da abertura de um posto avançado. O diretor explica como funciona o posto avançado e a diferença de uma agência. O atendimento base é o mesmo de uma agência do trabalhador. A gente faz a intermediação da mão de obra, nós fizemos o despacho de seguro-desemprego. Então assim, a gente nota que é uma ação política, uma ação de governo muito positiva dentro do ambiente econômico do município. Empresário e trabalhador encontram no órgão facilidade na hora de preencher as vagas. Quando a gente faz essa colaboração com ele na prospecção de vagas, então aqui o empregador abrindo a vaga com nós aqui do posto avançado da agência, ele sabe que as principais demandas de pessoas que estão procurando emprego vão passar por aqui. Então a gente consegue já fazer uma pré-seleção muitas vezes até com requisitos que o empregador precisa. E do outro lado da moeda a gente tem a pessoa que está procurando um emprego, que está desempregado ou às vezes querendo complementar a renda com o segundo emprego, oferecendo a ela um portfólio muito grande de vagas abertas em diversos setores da economia nossa aqui do município aqui dentro do posto avançado da agência. Ele ressalta o horário de funcionamento do posto avançado da Agência do Trabalhador em Itapejara. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 17h30.